Quem disse que crente não dança? Pra cima! Abençoadão, abençoadão, abençoadão Abençoado demais, sem tempo pra reclamar Abençoado demais, sem tempo pra reclamar Mandei a tristeza embora, deixei a alegria entrar Mandei a tristeza embora, deixei a alegria entrar Abençoadão, abençoadão, abençoadão Abençoado demais, sem tempo pra reclamar Abençoado demais, sem tempo pra reclamar Mandei a tristeza embora, deixei a alegria entrar Mandei a tristeza embora, deixei a alegria entrar Abençoadão Profetiza na vida do seu irmão aí A-B-E-S-O-A-DÃO Abençoadão 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 Abençoado demais, sem tempo pra reclamar Abençoado demais, sem tempo pra reclamar Mandei a princesa embora, deixei a alegria entrar Mandei a princesa embora, deixei a alegria entrar Abençoadão Eu sou abençoado Eu sou abençoado Eu sou abençoado Eu sou abençoado Abençoadão Quem disse que crente não dança? Abençoadão A-B-E-S-O-A-DÃO Você namorou o cara que te fez sofrer Agora tá vivendo uma desilusão Sai dessa rotina e esquece, vai me depir Chama suas amigas e vai pra oração Pois aqui com Cristo é diferente, só Ele te entende Se apegue ao Senhor, Ele ilumina a vida da gente Depois de Jesus Cristo sua vida mudou Sua vida mudou para melhor Mudou para melhor Depois que tu encontrou Jesus Sua vida mudou Tu não anda em trevas, tu anda na luz Tua vida mudou para melhor Mudou para melhor Depois que tu encontrou Jesus Tua vida mudou Tu não anda em trevas, tu anda na luz Você namorou o cara que te fez sofrer Agora tá vivendo uma desilusão Sai dessa rotina e esquece, vai me depir Chama suas amigas e vai pra oração Você namorou o cara que te fez sofrer Agora tá vivendo uma desilusão Sai dessa rotina e esquece, vai me depir Chama suas amigas e vai pra oração Pois aqui com Cristo é diferente, só Ele te entende Se apegue ao Senhor Ele ilumina a vida da gente Depois de Jesus Cristo sua vida mudou Sua vida mudou para melhor Mudou para melhor Mudou para melhor Depois que tu encontrou Jesus Sua vida mudou 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 Tu não anda em trevas, tu anda na luz Tua vida mudou para melhor Mudou para melhor Depois que tu encontrou Jesus Tua vida mudou 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 Tu não anda em greve, tu anda na luz Eu fiz um forrazão no Salmo 150 E também adoração, só quem ama representa O meu som já tá ligado, os jovens tão animados Todo mundo em sintonia na intenção de adorar Aqui é paz e alegria, é Jesus que contagia Vem comigo, levanta a mãozinha pro céu No Salmo 150, leio o que Davi falou Tudo o quanto tem fôlego, louve ao Senhor No Salmo 150, leio o que Davi falou Tudo o quanto tem fôlego, louve ao Senhor Eu fiz um forrazão no Salmo 150 E também adoração, só quem ama representa O meu som já tá ligado, os jovens tão animados Todo mundo em sintonia na intenção de adorar Aqui é paz e alegria, é Jesus que contagia Vem comigo, vem comigo No Salmo 150, tudo o quanto tem fôlego, louve ao Senhor No Salmo 150, leio o que Davi falou No Salmo 150, leio o que Davi falou No Salmo 150, leio o que Davi falou Louve ao Senhor Atualizou! Abençoadão! Amplificado! Toda honra e toda glória seja dada ao Rei dos Reis O Rei da Glória Jesus! Abençoadão de verão Beethoven, abençoadão Na minha visão de relacionamento Todo namoro é pra casamento Se tá demorando, pode esperar Calma, vai devagar, senão vai se apressar Na minha visão de relacionamento Todo namoro é pra casamento Todo namoro é pra casamento Se tá demorando, pode esperar Calma, vai devagar, senão vai se apressar Se tem propósito, é só esperar O que Deus une o homem não vai separar Se tem propósito, é só esperar O que Deus une o homem não vai separar A visão do céu é a visão de Adão e Eva Um homem para uma mulher Um homem para uma mulher Uma mulher para um homem E só, viu? Show! Na minha visão de relacionamento Na minha visão de relacionamento Todo namoro é pra casamento Se tá demorando, pode esperar Calma, vai devagar, senão vai se apressar Se tem propósito é só esperar O que Deus une o homem não vai separar Se tem propósito é só esperar O que Deus une o homem não vai separar Se tem propósito é só esperar O que Deus une o homem não vai separar É melhor ser dois do que um O casamento perfeito é com uma corda de três dólares Deus, o homem e a mulher O que Deus une o homem não vai separar Abençoadão amplificado, lado a... Show! Estão em geral, Biba Estúdio, com os teclados, Juninho O nome da canção é Sinais Abre os seus olhos, veja os sinais Jesus tá voltando, ele quer te salvar Quando sua trombeta pode ser tarde Entregue sua vida, deixa Deus te usar Entenda uma coisa, Jesus é o mestre Pra ele nada é impossível O mundo engana, só falsas promessas É muita mentira pra te condenar Jesus quer te libertar, ele quer mudar sua história Se você se entregar hoje ele vai te dar vitória Abre a sua boca, declare, levante a mão Sinta a sua presença dentro do seu coração Não tem problema se tá complicado Se na tua vida alegria não há Do rico ao pobre, com sem dinheiro Jesus quer te abençoar Abraço especial para o abençoadão Raíl Engenheiro As com Engenharia Valeu meu irmão Abre os seus olhos, veja os sinais Jesus tá voltando, ele quer te salvar Quando sua trombeta pode ser tarde Entregue sua vida, deixa Deus te usar Entenda uma coisa, Jesus é o mestre Pra ele nada é impossível O mundo engana, só falsas promessas É muita mentira pra te condenar Jesus quer te libertar, ele quer mudar sua história Se você se entregar hoje ele vai te dar vitória Abre a sua boca, declare, levante a mão Sinta a sua presença dentro do seu coração Não tem problema se tá complicado Se na tua vida alegria não há Do rico ao pobre, com sem dinheiro Jesus quer te abençoar É ao vivo, vivo estúdio Ensaio geral, para o DVD Abençoadão amplificado Prostado estou em teu altar Meu pai eu sei que eu errei Mas venho aqui me confessar Te entregar minha vida, oh rei Arrependida que estou Sem forças pra continuar Não tinha paz no coração Mas tua graça veio pra salvar Me envolve em teus sonhos Pois são maiores que os meus Andava perdido E Jesus disse, tu és meu Me envolve em teus sonhos Pois são maiores que os meus Andava perdido E Jesus disse, tu és meu Teu amor me envolveu Teu amor me envolveu Teu amor me envolveu Mas venho aqui me confessar, te entregar minha vida, oh rei Arrependido aqui estou, sem forças pra continuar Não tinha paz no coração, mas tua graça veio pra salvar Me envolvi em teus sonhos, pois são maiores que os meus Andava perdido, e Jesus disse tu és meu Me envolvi em teus sonhos, pois são maiores que os meus Andava perdido, e Jesus disse tu és meu Teu amor me envolveu 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 A vida com Jesus é outro nível, meu irmão Quem disse que crente não dança Outro nível, outro nível, outro nível A vida com Jesus é outro nível, outro nível, outro nível A vida com Jesus Só tem dois lados Ou você, Davi, quer dançar na presença do Senhor Ou é, Mikau? Sabe quem te leva para a luz E eu era falido, quando Jesus me envolveu Com preço de sangue, ele me comprou Me fez nova criatura, me deu um forte abraço Me fez repousar e descansar em verdes pastos Outro nível, outro nível, outro nível, outro nível, outro nível Outro nível, a vida com Jesus é outro nível Outro nível, outro nível, a vida com Jesus Acertei de novo! Não era falido quando Jesus me comprou Com preço de sangue ele me comprou Me fez nova criatura, me deu um forte abraço Me fez repousar e descansar em verde espaço E eu era falido quando Jesus me comprou Com preço de sangue ele me comprou Me fez nova criatura, me deu um forte abraço Me fez repousar e descansar em verde espaço Outro nível, outro nível, outro nível É outro patamar meu irmão! Outro nível, outro nível, outro nível A vida com Jesus é outro nível Outro nível, outro nível A vida com Jesus é outro nível Outro nível, outro nível A vida com Jesus É outro nível, outro nível, outro É outro patamar Atualizou de novo meu irmão Abençoado, um amplificador Quem disse que crente não dança? Mão pra cima No beat que te faz glorificar Chama a galera Manda o passinho, vem dança Minha alegria vem do coração Movimento Santo, som do paredão Minha alegria vem do coração Minha alegria vem do coração Movimento Santo, som do paredão Vai entrar na mente Vai entrar na mente Som de qualidade é nos paredão dos crentes Vai entrar na mente Vai entrar na mente Som de qualidade é nos paredão dos crentes Mão pra cima No beat que te faz glorificar Chama a galera Manda o passinho, vem dança Minha alegria vem do coração Movimento Santo, som do paredão Movimento Santo, som do paredão Minha alegria vem do coração Movimento Santo, som do paredão Vai entrar na mente Vai entrar na mente Som de qualidade é nos paredão dos crentes Vai entrar na mente Vai entrar na mente Som de qualidade é nos paredão dos crentes Vai entrar na mente Vai entrar na mente Som de qualidade é nos paredão dos crentes Vai entrar na mente Vai, vai entrar na mente Vai entrar na mente Vai entrar na mente, meu irmão Se Deus for falar contigo Diz oi filho, oi sumido Se Deus for, olha teu feed aí Será que vai curtir? Será que vai curtir? Se Deus for, olha teu chat aí Será que dá um like? Será que dá um like? Dá um like ae! Curte o feed ae! Compartilhe a tua fé com o estado de crente Dá um like ae! Curte o feed ae! Compartilhe a tua fé com o estado de crente Isso é Beethoven, abençoadão Amplificado, amplificado Eis! Se Deus for, fala contigo Diz oi filho, oi sumido Se Deus for, olha teu chat aí Será que vai curtir? Será que vai curtir? Se Deus for, olha teu chat aí Será que vai curtir? Será que dá um like? Dá um like ae! Curte o feed ae! Compartilhe a tua fé com o estado de crente Dá um like ae! Curte o feed ae! Compartilhe a tua fé com o estado de crente Dá um like ae! Curte o feed ae! Compartilhe a tua fé, o estado de crente Dá um like, curte o vídeo Compartilhe a tua fé, o estado de crente Dá um like, aê!